Pessoal, eu vou derrubar o palhaço com a minha mãe Agora, né? É Vamos ver quem é melhor? Bora! Bora ver se a gente derruba todos eles? Bora! 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 Vamos derrubar! Ah, derrubei os cintos! Ai, eu derrubo lá! Acho que vai derrubar todos! Ai! Ai! Goste! Diga, pichinho! Saiu muito! Eeeee! 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 Se inscreve no canal, pessoal! E... Dê o seu joinha! E até o próximo vídeo! Eeeee! 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 Essa é a minha mãe que tásectou! Ustel!